Essa contribuição que vocês dão para a gente tem salvado a gente demais, em vários sentidos. Realmente são o que mantém mesmo a gente conseguindo fazer esse trabalho. Então muito obrigada a todos os apoiadores, vocês são maravilhosos. E para você que quer apoiar a gente também, pode ser 5 reais, tem lá os valores, o link vai estar aqui na descrição. Vai estar lá o apoia-se, é só clicar lá para ver como você pode ajudar. Então não tem motivo para você dar sua opinião aleatoriamente. Quando você pensar em sua opinião, guarda, guarda para uma filha. É a melhor coisa que você pode... Sempre tem uma pessoa falando que pergunta, mas o que eu posso fazer? Gente, guarda para você sua opinião. Ninguém quer saber, ninguém se importa. A sua opinião é importante para você, para os outros não. Oi gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa e está começando mais um Papo de Preta. Aquela listinha marota de frases, gente, racistas, disfarçadas de elogio. Sabe aquela coisa que a pessoa está sendo super racista e ela fala, nossa, mas eu estou te elogiando. Por que você está chateada? Nossa, e você não está pedindo a opinião da pessoa, sabe? Às vezes você nunca nem viu uma pessoa na vida e a pessoa se acha no direito de vir falar essas coisas para você, como se você estivesse precisando da validação daquela pessoa para alguma coisa. A primeira dessa lista, gente, é aquela do coração. Do que eu sou branco, mas eu tenho pé na senzala. Aquela, é assim, você vira e fala assim, gente. E ela acha que a pessoa está criando um vínculo com você. Ó, eu sou branquinho, eu sei que nem você está vendo, mas eu tenho pé na senzala também. Isso é um elogio. Nossa, é, ele é maravilhoso. Ele está sendo super legal, ele está sendo super sociável. Tá, gente. Ó, só para vocês saberem, eu não tenho pé nenhum na senzala. Eu não tenho nada na senzala. Eu não tenho nada na senzala. Não tenho nada lá, não tem de nada. Graças a Deus. Quem tem coisa na senzala, aliás, deve ser europeu, né? Porque eles que criaram senzala, era na fazenda deles. Então, é deles. A gente não tem nada com isso. Quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Curte esse aqui, compartilha, se inscreve nesse canal. Vamos chegar aos 100 mil. Vamos, gente. Vamos. Não aos 100 mil K, não. 100 mil K. Ah, aos 100 K. Vamos, vamos. Ajuda, gente. Ó, batemos uns 50. Olha só, será que a gente vai demorar mais três anos pra bater outros 50, gente? Por favor, né? Ajuda nós, hein? As pessoas adoram falar assim, não, pra usar esse tipo de cabelo aí que nem o seu, porque a pessoa nunca fala cabelo crespo, né? Mas esse cabelo assim que nem o seu, não. Tem que ser uma pessoa que nem você, que tem muito estilo, tem que se vestir muito bem, tem que ser uma pessoa muito bonita, entendeu? Pra usar esse tipo de cabelo aí, não é qualquer um que pode usar, não. Ou seja, dizendo, esse tipo de cabelo é feio, mas você se arrumando bem, dá uma salvada. Cara, ninguém pediu opinião de você e ninguém quer saber o que que se acha. Essa frase agora, essa próxima, é uma variação dessa... É, uma irmãzinha. É, dessa que a Maristela falou agora, que é... Eu não tenho nada contra o seu cabelo, só não acho bonito e não usaria. É, não. Não, nada contra, assim, tipo, eu só não, jamais na minha vida. Mas isso é um elogio, tá? É, um elogio, porque assim, nada contra. Eu tô falando isso, mas assim, é só a minha opinião. Inclusive, te acho super corajosa. E tem isso também, né? Nossa, você é super corajosa de usar seu cabelo. Nossa, será que a pessoa realmente acha que essas coisas... Não, cara. Tá falando sério. Será que a pessoa realmente acha que essas coisas são elogios? Que ela tá sendo legal, que ela tá sendo bacana? Deve você achar, né? Nossa, então... Porque ela acha ser preto tão ruim, ter cabelo crespo pra ela é tão ruim, é uma coisa tão difícil, o racismo tá tão impregnado, que ela realmente acha que ela tá elogiando. Gente, o problema tá muito mais sério do que... É, a gente pensa, né? Ó, vocês já tiveram perto de pessoas brancas, tipo, você tá no rolê, você tá em algum lugar e a pessoa... Cara, você é muito linda. Não, sério, pode acreditar em mim. É sério, você é muito linda. Acredite em você, maravilhosa. E você fica assim, ó... Eu sei, querida. Tá, brincadeira. Pode me soltar. E essa pessoa, ela realmente tá achando que ela tá sendo muito legal. Fala, cara, falei pra ela que ela é maravilhosa. Tipo, forçando uma barra, gente. Tipo assim, como se a gente não soubesse da nossa beleza até a pessoa branca vir falar pra gente que nós somos lindas. Porque espelho em casa, desconheço. Né? Porque vocês podem estar pensando assim, pô, mas qual que é o problema de elogiar a nossa? Elas não gostam nem de elogiar agora. Não. A questão é que, assim, gente, ninguém vira pra uma mulher branca na rua, pessoa loura, tipo, tá na festa e fala, cara, você é muito linda. Porque ninguém acha que essa mulher precisa dessa validação. Ninguém acha que essa mulher tá sedenta por essa validação. Ninguém acha que aquela mulher tá tão mal, que ela precisa que outra pessoa vá lá e valide. Ninguém acha que aquela mulher é tão exótica, tão esquisita, a ponto de ela não ver a própria beleza dela. Entendeu? É sempre esse olhar pra nós, como se a nossa beleza não fosse evidente, como se a gente não conseguisse gostar da gente mesmo. E aí, assim, a próxima é, eu acho a sua cor de jambo tão linda. Cor de jambo? Cor de jambo. Nossa! Ai, gente! Não dá! Ai, meu Deus, a sua cor de jambo. Ai, esse café com leite! Ai, gente! Não, e tem a coisa também, o clássico, você é uma negra linda. Ah, sim! Não, esse é um clássico, assim, né? Não pode faltar. Não pode faltar. Porque você não é uma mulher linda, você é uma negra linda. Teve uma vez, gente, sem brincadeira, assim, que um cara pegou no meu rosto, olha que negra linda! E aí, eu querendo, sabe como se ele quisesse olhar pra mim, tipo, e reafirmar, gente, isso é possível! Eu acabei de ver uma negra linda com meus próprios olhos, eu acho especial. Gente, eu lembro que eu fiquei muito desconfortável, assim, que eu fiquei, cara, eu não sabia o que eu fazia, assim. Foi muito antes de eu pensar em questões raciais, assim, sabe? Então, sabe quando você fica assim, cara, mas assim, ele tá me elogiando, né, eu acho. Então, por que que eu tô mal, sabe? Eu passei por uma situação, até num evento que a gente foi, me deixou muito mal. Uma mulher branca, nunca vi a mulher na vida, nunca vi. É o lance, achou no direito, de querer vir tirar foto minha, sabe, de querer vir. Não, mas que você é muito linda, que não sei o quê, que a sua beleza é uma coisa, assim, eu tô impressionada, que não sei o quê, e aí eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo, sabe? Tinha um cara negro perto, que era amigo dessa mulher, e ele viu o meu desconforto todo, sabe? E aí ele virou pra ela e falou assim, é, para com isso, porque ela não tá gostando. Aí, ela virou e falou assim, ah, mas é claro que ela tá gostando, por que que ela não gostaria? Aí eu virei pra ela e falei assim, então, não, eu não tô gostando, não. Então, como pessoas brancas se acham no direito de ser tão invasivas? Especialmente com a gente, é porque eles não fazem isso entre eles. É, o próximo, gente, é, queria tanto ser da sua cor, fico revoltada, porque tem gente negra na minha família, que é negro, negra, mas eu não. Gente, me dá uma raiva quando a pessoa branca fala isso, ai, eu adoro ele ter esse cabelo igual o seu, e eu com esse meu cabelo liso aqui, as pessoas falam comigo. Me faltou melanina. Né? Não, as pessoas falam comigo, nossa, você é louca, você tem cabelo bom, ah, mas eu queria ter cabelo igual o seu, assim, gente. Querido, você não queria ser uma pessoa preta, Não, você não queria, não. Porque se você fosse uma pessoa preta, cara, você não ia aguentar. Você não queria e você não merece, inclusive. Isso aqui, minha filha, é pra poucos. E não é elogio. Não é elogio e não é divertido, não é nada. É simplesmente constrangedor ouvir vocês falarem isso. É tipo assim, é irritante, num nível que vocês não têm noção. Essa daqui é muito séria. Ai, adoro negras assim como você, me atraem tanto. Quantas mulheres negras já não ouviram isso de homens brancos? Adoro uma negra assim como você. Querido, negra como eu como, eu sou única. Não existe outra negra como eu. Nós somos mulheres únicas. Se um cara tá falando isso pra você, mulher negra, foge, foge desse cara. Porque muitas mulheres negras acham que isso é um elogio. Ai, ele se atrai por mulheres como eu. Ai, isso é um suando. Gente, esse cara que fala isso, ele quer a casca. Ele quer o estereótipo da mulher negra que transa bem e tal. E às vezes você não vai saber nem onde ele mora, não vai saber nem o nome verdadeiro. Às vezes tem homens que falam isso, sabe, parecendo, tipo, confissão? Como se fosse uma coisa muito exótica que ele gosta. Tipo, ai, eu gosto de mulheres negras. Como se fosse algo muito exótico. Algo que ele quase inconfessável. Gente, e já que, né, estamos falando dessa palavrinha que eu particularmente amo, que é exótica, né, eu não podia deixar de fora essa colocação. Você é tão exótica ou então você é uma preta tão estilosa. Você fica, cara, tipo, sério? E é muito aquela coisa assim, sabe, de que quando a pessoa não tem o que falar pra você, sabe, ela quer, ela quer de alguma forma assim te agradar, sabe, elogiar, só que ela não sabe como. Aí ela vai e solta umas perulas mesmo. É, e tem sempre que racializar a nossa existência, né? Tipo assim, não é você estilosa, você é uma preta estilosa. Você é uma preta bonita, você é uma preta isso, você é uma preta aquilo. E aí quando a gente fala de sermos negras, aí é um problema. Aí quando a gente fala que a pessoa é branca, aí é um problema. Aí a casa caiu. A gente tá sempre sendo racializada, mas falar que o branco é branco, não. Eu tava naquele Explorar do Instagram, aí tava lá uma foto que tava a Érica Janusa, a Thaís Araújo e a Isa. As três juntas. Aí eu cliquei e falei, nossa, vamos ver o que será isso. Aí tava lá, a revista Elege, Isa, Érica e Thaís, as três mulheres negras mais bonitas do Brasil. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão de as mulheres negras mais lindas. Porque se não fosse o negras, elas jamais apareceriam. Jamais colocariam como exemplos de beleza essas três mulheres negras, se a palavra negra especificamente não estivesse lá. Pra gente aparecer num lugar de destaque, pra gente aparecer num lugar de apreciação pras pessoas racistas, tem que sempre colocar o negra. Senão a gente não aparece. Deixem aqui nos comentários mais exemplos de frases maravilhosas como essa. Que vocês ouviram, eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas dessas e outras frases. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito, compartilha esse vídeo. Gente, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa a notificação pra receber vídeo novo que tá no ar toda quarta e sexta-feira à noite. Caso você não receba a notificação, que o YouTube tá bugado, você volta aqui toda quarta e toda sexta à noite, depois da sete da noite, que vai ter vídeo aqui, tá bom? E aí já aproveita, passa nas nossas redes sociais também, porque estamos sempre por lá. E passa no vídeo também que a gente fez sobre a vaquinha, pra ajudar esse canal a continuar vivo. ajudem as manas, por favor. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até... Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Um beijão, até a próxima. Tchau. Tchau. Você sabe que esse erro vai pro ar, né? Claro.